e fala galera e aí vamos pescar tô aqui ó planejando as coisas aqui eu comprei esse esse motor aqui da marine sport né um phantom 54 libras tá aqui porém que aconteceu eu desmontei ele porque quando eu comprei os caras tinha cortado a haste dele para poder pôr no caiaque que que fizeram cortar a haste dele deixaram essa coisa aqui aqui colocar isso aqui na frente para poder acelerar e o motor na parte da rabeta atrás na 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 popa do do caiaque agora que eu vou fazer eu peguei a parte que eles cortaram a parte maior que tava no motor arranquei desmontei inteiro e que eu vou fazer eu furei ele aqui como se fosse o furo do outro lá e agora eu vou instalar ele ele vai ficar um pouco mais curto acredito eu que vai dar certo no caiaque né e vamos ver o resultado dele depois na próxima pescaria aí isso aí faz tempo que eu não posto um vídeo aí tô com problema no computador aqui não tô conseguindo editar vídeo de jeito nenhum não sei porque aquele computador não tá querendo ajudar mas é isso aí agora eu vou montar o motorzinho tem a negócio da potência dele aí da carga vamos lá vamos montar ver o que que se funciona de novo aí isso aí galera daqui a pouco eu mostro para vocês quando tiver tudo montado aí beleza vamos que vamos aí galera tá quase desmontado já encaixei tudo agora vou ligar os fios aqui caso alguém for ligar o fio tiver em dúvida às vezes a cor que é onde que é ligado qualquer cada coisa aqui pelo menos a peça original ela vem escrito aqui ó não sei se vai dar para ver é mas vem escrito aqui embaixo aqui ó e ela aqui tá blue black red então não tem perigo de você se perder não saber onde tá cada coisa não vai dar para ver tudo tá escrito então é fácil não tem perigo de errar beleza vamos continuar aqui a a montagem do motorzinho vamos dar uma limpeza nele pega a bateria e pôr para funcionar isso aí vamos que vamos aí já tá tudo ligadinho aqui ó azul amarelo vermelho preto tá lá atrás agora falta só por a tampinha na limpeza nele e fazer o teste ele ficou mais curto tá vendo ele era para vir nessa altura aqui ó a mais perder isso aqui de altura para o caiaque acredito que tá numa altura boa talvez eu não consigo usar num barco sei que seja um barco mais baixo alguma coisa mas para o caiaque tá excelente vamos que vamos vamos montar tudo e pôr na na bateria na bateria para ver se funciona isso aí é aí agora sim ó o número 5 aqui velocidade tá indo para frente e agora três atrás é isso aí agora voltar no caiacão já pois a pecinha que faltava aí que é o que segura que regula aqui né sei que você dá um apertãozinho só para para regular aqui ó a e a manobabilidade dele isso ele vai virar mais vai virar menos e aí bateria tá aí e agora tem que pôr no bichão pôr no caiacão para testar isso aí galera tá montado vamos lá vamos ver o que dá isso aí vamos que piscai piscai